Olá, vamos à nossa meditação de hoje, a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. O título é O Retorno, baseado no texto de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 22. Em Êxodo, nós temos a linda história de Moisés, o seu chamado para esta missão tão maravilhosa de levar o povo do Egito, do cativeiro, para a terra prometida, a liberdade. No versículo 10 de Êxodo 3, nós lemos, Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Um pequeno poema. Depois de algum tempo no deserto, cuidando de ovelhas tão somente, contemplando as estrelas, o firmamento, de alimentos simples, água em cantil, tudo tão diferente do Egito, aquele mundo tão hostil. Lá estava Moisés, sendo mesmo preparado para a mais linda missão. De Israel, soltar os grilhões, conduzir em viagem milhões. A terra prometida os trazer, para a grande nação vir a ser. Na Bíblia, a história se repete com exatidão incrível em cada personagem e em sua trajetória. O primeiro homem, Adão, pecou, mesmo estando num lindo jardim, o jardim do Éden, que o Senhor plantara para ele. E Adão foi lançado na terra dura e seca, quase um deserto, após a bonança do paraíso. Moisés também foi mandado ao deserto. Após 40 anos de mordomias no palácio de faraó, sabendo que havia uma missão que lhe fora secretamente confiada, ele tentou, com as suas próprias forças, fazer um levante para despertar o povo e tirá-lo do Egito. Mas Moisés fracassou. Deus não iria libertar o seu povo de qualquer forma, de qualquer maneira. E Moisés, ao matar o egípcio e enterrar o corpo dele na areia, pensava que seria então proclamado líder e juiz dos hebreus. Contudo, aconteceu o contrário. Ele teve de fugir para salvar a própria vida. E o que eu esperava? O deserto, naturalmente. Depois do pecado, vem sempre o deserto. Este é um período de reflexão para buscar de novo a comunhão com o nosso Pai no paraíso. E mais 40 anos se passaram para Moisés. Ele morreria no deserto? Não. O deserto é apenas um tempo de preparo e de trabalho de Deus no coração humano. Nós não fomos feitos para o deserto, e sim criados para o Éden. É isso que Jesus veio nos dar. O retorno ao paraíso, à casa do Pai. Moisés saiu do deserto como vencedor. Jesus começou o seu ministério no deserto, deserto da tentação, a fim de nos conduzir para o jardim do túmulo, de onde ele ressurgiu. Jesus quer conduzir você desse deserto onde você está, para o jardim da comunhão. Você quer ver? Vamos orar. Pai, há tantos que hoje estão literalmente vivendo nos desertos da vida. Como fruto do pecado, alcança, Senhor, os seus corações, que vejam a Tua face de perdão e de amor, e saibam que há uma grande missão para cada um. Amém. Ah, como é lindo saber que o deserto é apenas um tempo de passagem, que estamos indo para a Canaã Celestial, que estamos caminhando para o Éden de Deus, desta comunhão tão preciosa. Que você tenha forças no tempo do deserto, perseverança em oração, e alcance logo essa terra prometida da paz, da alegria, de ter uma missão, de levar o Evangelho a toda criatura. Deus te abençoe. Faça cada dia a sua devocional. Adquira o nosso livro dia a dia no Amazon, na versão digital, e faça missões conosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe.